Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a criar e configurar a atividade do tipo pesquisa ou pesquisa de avaliação. Para isso vamos ativar edição, vamos adicionar uma atividade ou recurso. Em atividades nós temos as duas opções aqui, pesquisa ou pesquisa de avaliação. A pesquisa de avaliação é uma pesquisa que já vem com modelos prontos, então a única coisa que eu vou fazer é colocar um nome para essa pesquisa, então vou colocar aqui pesquisa teste 1 e vou escolher o tipo de pesquisa de avaliação e aí essas pesquisas já são baseadas em determinados instrumentos que já vem configurados aqui no Moodle. Então, por exemplo, eu vou escolher essa pesquisa aqui, expectativas. Vou colocar uma descrição e vou para as configurações padrão que eu já conheço. Vou salvar e veja que eu já tenho aqui um instrumento pronto. A única coisa que eu precisei foi criar e colocar, então, as instruções padrão. E assim eu posso fazer com qualquer outro modelo disponível ali. Mas, digamos que não. Eu quero criar uma pesquisa com as minhas próprias questões, de acordo com as questões que eu quero perguntar para os alunos. Então, eu vou retornar e aí eu não vou usar a pesquisa de avaliação que já vem pronta. Eu vou usar a pesquisa e aí vamos novamente em adicionar uma atividade ou recurso, vamos escolher então a pesquisa e aí aqui sim eu vou criar questões conforme a minha necessidade. E aí eu vou colocar um título para essa pesquisa, que aqui no caso vai ser a minha pesquisa teste 2. Vou colocar uma descrição, então informando o objetivo dessa pesquisa. Vou colocar a disponibilidade. Então, é importante que eu marque aqui se eu tenho um limite, né, de data para que os alunos respondam a essas questões. E aqui as configurações de questões e submissões. É importante se eu desejo que essa pesquisa seja anônima ou se eu quero registrar o nome do estudante. Habilitar múltiplas submissões, se eu vou permitir que o estudante envie mais de uma vez. Habilitar notificações, número automático de questões. Então, eu posso configurar conforme a minha necessidade. Nessa configuração de após o envio, eu posso escolher se eu vou mostrar uma página de análise para o estudante e se eu vou, então, por exemplo, posso escolher mostrar ou se eu vou também deixar uma mensagem de conclusão. Vou colocar aqui. Obrigada pela participação. E por fim, as configurações comuns que você já conhece. Vou salvar. Porém, a minha pesquisa está criada, mas eu ainda preciso adicionar as questões, ou seja, criar as questões. Então, eu posso vir aqui em editar questões e vou, então, adicionar uma questão. E aí, eu escolho o tipo de questão que eu desejo colocar na minha pesquisa. Então, por exemplo, aqui vou escolher uma questão de múltipla escolha. Então, primeiramente, é importante eu definir se essa questão vai ser exigida ou não. O estudante pode pular essa questão, por exemplo. Então, aqui eu vou exigir a resposta. Então, aqui eu vou simular uma questão. Você já conhecia o Ava Moodle? E aí, eu vou escolher o tipo de resposta. No meu caso, aqui é a resposta única. A pessoa vai responder sim ou não. Ajuste vertical ou horizontal. Vou deixar o vertical. Esconder a opção não selecionado. Sim, porque eu quero que ele responda essa questão. E não analisar as submissões vazias. Sim também. E aqui eu vou colocar os valores de múltipla escolha. E aqui ele já está me avisando, ó. Use uma linha para cada resposta. Então, eu vou colocar resposta sim e resposta não na outra linha. E pronto. Vou salvar a questão. E aqui já está a minha questão e marcadinha como obrigatório. Aí, eu posso editar essa questão ou eu posso continuar adicionando questões. Agora, vamos testar uma questão de texto longo. E aí, eu vou colocar como exigida também. E vou aqui simular. Deixe uma sugestão de melhoria para o curso. E aí, eu posso escolher aqui a largura dessa caixa de texto. Eu posso escolher o número de linhas. Então, vou deixar aqui dez linhas. E aqui a posição é que é a segunda questão que eu estou criando. Mas depois eu posso editar isso também. Então, salvei. E aqui já está. Veja que não ficou legal essa caixinha aqui com a largura que eu escolhi? Então, eu posso editar. E aí, eu vou lá na largura e vou colocar ela um pouquinho maior. Vou colocar aqui na largura quarenta. Vamos ver. Aí, está me perguntando, ó. Salvar como nova questão ou gravar? Não, estou editando. Então, é gravar modificações. Pronto. Já ficou uma caixinha melhor. Eu vou deixar assim. Então, é isso. Aqui está a pesquisa já criada com duas questões. Você pode escolher outras questões. Vamos ver a nossa pesquisa como ficou aqui? Então, aqui está a pesquisa. Está a pesquisa teste. Posso editar as questões. Eu ainda não tenho respostas. Mas, se eu tivesse respostas, eu poderia vir aqui na análise e verificar. Então, ó. Não tenho nenhuma resposta submetida ainda. Mas, posso, se eu tiver resposta, exportar essas respostas. Nada a ser mostrado, porque eu não tenho ainda respostas. Mas, essa, então, é a visão geral da minha pesquisa teste. Aqui está ela criada. A pesquisa teste 2. Eu vou desativar a edição. E vou acessar aqui. Então, é isso. Até o próximo tutorial. Tchau.